Dia destes eu comentei aqui que o brasileiro não poupa. De dez correntistas de banco, só um faz poupança. Isto explica o Brasil e as dificuldades dos brasileiros. Agora hoje, tenho acesso a uma pesquisa feita pelo HSBC, banco, em 15 países. E o brasileiro está na frente, na expectativa para se aposentar mais cedo. A brasileirada quer se aposentar, segundo a pesquisa, em torno dos 46 anos. No mínimo, dez anos antes daquilo que é razoavelmente esperado e decente. Mas como é que um cara se aposenta aos 46 anos? Com que recursos? Com que qualidade? E tem uma outra pesquisa comigo que diz que, de uma empresa, seja a empresa que for, apenas 30% dos seus funcionários estão envolvidos, engajados e seriamente comprometidos com o trabalho. 30% em qualquer empresa de dez funcionários, três tocam a empresa, os demais são figurantes. Mas que tipo de gente é esta que quer ganhar bem, ser bem tratada dentro da empresa, mas se aposentar aos 46 anos? Isto tem um nome, vagabundagem, vadiagem, safadeza, falta de vergonha na cara. É isso. O cara quer se aposentar aos 46 anos, ganhando bem, amarrando o burrinho na sombra. Vai fazer o quê depois disso? Não tem poupança? Como é que faz? Com que tipo de salário vai viver se, se o sujeito ganha, por exemplo, 10 mil reais, vai se aposentar com 4 mil no máximo, se colaborou a vida inteira, se contribuiu pelo teto máximo. É isso. A isto se diz que é falta de vergonha na cara. Quer te aposentar aos 46? O que é que tu fez para justificar esta precoce aposentadoria? E quem é que vai te sustentar, ô vagabundo? Vergonha na cara faz bem à saúde. Poupar, envolver-se com a empresa, justificar a expectativa e depois se aposentar. Quanto? Morto.